Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal, quero reagir a mais um vídeo aqui do Paulo Figueiredo Show, rapaz, trazendo aquela info bombástica que ele falou que ia acontecer, não é por essa né, porque eu venho acreditando no que o Paulo Figueiredo fala, que ele já falou outras coisas que a gente viu acontecendo aí e vamos torcer para que mais e mais coisas sejam lançadas para que o povo possa ver o que está acontecendo e pressionar ainda mais os seus políticos para que algo seja feito o mais rápido possível. Para o Poderoso Chefão, para o Barboso e os demais, isso aí já vai dar ruim, só que a gente quer que seja o mais rápido possível para que o povo seja liberto logo desse cativeiro, né? Deixe o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Eu acho que teríamos uma bomba acontecendo aí e postei nas redes sociais, de forma, no português, sempre muito claro, né, que nós teríamos uma notícia vinda dos Estados Unidos muito importante. Eu, naquele momento, acho que eu fiz esse post aí, se eu não me engano, está aí no dia, não consigo ver aqui, vocês conseguem ver daí, mas eu fiz na semana passada, acho que fiz na quarta, na quinta-feira, e realmente a notícia aconteceu na quinta-feira, mas eu não podia divulgar, e eu não podia divulgar porque ela, apesar de eu ter participado nos bastidores, a divulgação, o furo, não cabia a mim. Eu deixei para dar o furo quem gosta desse tipo de coisa. Então saiu na Fox News e no Globo, primeiro, na coluna da Malu Gaspar, e aliás foi uma notícia, uma das notícias mais lidas da coluna da Malu Gaspar. Do que a gente está falando? Que notícia é essa? Do que eu estou falando? Quando eu digo que saiu na Fox, mais precisamente, se eu não me engano, saiu na... Não sei se foi na Fox Business ou na Fox News, acho que foi na Fox Business, está aqui, projeto de lei do Partido Republicano, que é impedir que o dinheiro do pagador de impostos americano financie os ataques à liberdade de expressão no Brasil, a Elon Musk e ao Ex. E saiu, como eu disse, também no Globo, na coluna da Malu Gaspar, aliás, com um alto grau de precisão, a matéria está bem escrita, detalhada, com mais detalhes do que a da Fox. A gente elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar, está correto. Aqui, republicanos nos Estados Unidos apresentam um projeto... E aí, é óbvio que eu morro um pouco por dentro, quando eu vejo que as pessoas estão completamente perdidas, né? Eu via... E a internet tem esse aspecto, né? Das pessoas serem muito rápidas nos comentários, sem raciocinar muito. E algumas pessoas falam que isso era notícia velha, que o projeto de lei já havia sido apresentado, que era tiro de festinha, etc, etc. Deixa pra vocês entenderem. Esse projeto, o HB, 9850, HB vem de House Bill, é o chamado No Funding or Enforcement of Censorship Abroad Act. É a lei de não financiamento ou cumprimento de censura no exterior. Ou seja, é outro projeto de lei. Não é o mesmo que o outro projeto, que eu também anunciei recentemente, que é o No Censors on Our Shore Act. São dois projetos de lei absolutamente diferentes, evidentemente, né? Dois projetos diferentes, mas complementares. Eu digo diferentes e complementares porque um trata da, vamos chamar assim, do sintoma, né? Quando a gente diz que vai impedir que entre nos Estados Unidos o Alexandre de Moraes ou outras pessoas, policiais federais, etc, que compactuem com a censura, né? Com a violação dos direitos da primeira emenda de cidadãos americanos. Quando a gente está falando disso, isso é um ataque ao sintoma. Então, o Alexandre está violando a liberdade de expressão, vamos tirar o visto dele, né? Então, você está agindo no sintoma. Agora, dessa primeira vez, o que a gente está falando é, agora, nesse momento, sobre uma ação contra a própria doença. contra a origem de todo o problema da censura no Brasil. E eu digo isso, isso é muito importante que as pessoas entendam, porque o que aconteceu no Brasil? Parem para pensar, façam uma reflexão. Até 2018, você nunca ouvia falar sobre ninguém sendo censurado. Não existia inquérito das fake news. O Alexandre de Moraes era criticado pelo PT e aplaudido pela direita. O que aconteceu? Quando foi que um homem indicado pelo Michel Temer se tornou o grande censor do Brasil? De onde vem o tanto poder para essa pessoa? Como essa pauta é tão alinhada com a pauta do exterior? Vocês já pararam para se fazer essas perguntas? Pois bem, eu parei. Eu tenho me feito essas perguntas há três anos. E pela primeira vez, eu compartilho com vocês uma parte do resultado da investigação que foi feita. Não por mim, Paulo, mas por muitas pessoas e principalmente pelo Congresso dos Estados Unidos. Então, eu vou ler a partir de agora para vocês o que está escrito dentro do projeto de lei. Não é o que o Paulo está dizendo. A partir de agora, eu vou ler para vocês e promover os valores ao exterior, incluindo a liberdade de discurso e de expressão consagradas na Constituição dos Estados Unidos e no Pacto de Direitos Civis e Políticos através do uso de nossa assistência internacional, nossa deles, dos Estados Unidos, e assegurando que as leis americanas não cooperem com a censura no exterior. Está aqui, descrição. Um projeto para proteger os valores americanos internacionalmente, incluindo a liberdade de discurso e expressão consagradas na Constituição dos Estados Unidos. Que seja promulgada pelo Senado e pela Casa dos Representantes dos Estados Unidos da América no Congresso reunido. Sessão 1. Título. Essa lei poderá ser citada como a lei de não financiamento ou cumprimento de censura. Eu peço perdão para vocês se às vezes o vídeo dá uma cortadinha. Isso acontece porque a internet que eu estou aqui, por incrível que pareça, apesar de ser um hotel bom, a internet não está boa, acontece. Mas vamos lá. Sessão 1. Título. Esse é o nome da lei. A lei pode ser citada ou chamada como a lei de não financiamento ou cumprimento de censura no exterior. Aí tem aqui. as considerações e as descobertas. O Congresso dos Estados Unidos fez as seguintes para ele se unir ao TSE e aí começa a listar como combater feitos. Em 5 de março de 2018, agentes do EF, um agente especial, um supervisor de operações cibernéticas e um agente do Departamento de Justiça especializado em contras espionais para frustrar interferências estrangeiras, se reuniram com o Conselho Especial do Tribunal Superior Eleitoral, vou repetir, Congresso dos Estados Unidos está dizendo que o FBI em 2018 se reuniu com um Conselho Especial do TSE do Brasil do Brasil para discutir medidas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e do FBI para abre aspas enfrentar fake news e proteger a integridade das eleições. eleições, o FBI se reuniu com o TSE para ensinar o TSE como combater fake news que não existe nem nos Estados Unidos nem no Brasil com o objetivo de proteger a integridade das eleições do Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, segundo achado aqui, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, recebeu e implementou recomendações sobre a censura de conteúdo de diversas organizações não governamentais, ONGs, incluindo o Laboratório Digital de Pesquisa Forense, DFR Lab, que é financiado pela Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, USAID, e pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Vejam, esse DFR Lab é basicamente um backdoor da CIA. como a CIA não pode um dia a gente entra profundamente nisso, desde o final da década de 70, do início da década de 80, a CIA não pode efetuar certas ações diretamente. Então, para isso, foram criadas várias ONGs que passaram, que são organizações não governamentais, que passaram a receber dinheiro do Tesouro Americano, do pagador de impostos americanos, para fazer informalmente o que a CIA não pode fazer. e a gente vai explicar um pouco sobre isso aqui. O que esse achado do Congresso está dizendo é que esse DFR Lab, que eu digo que é um backdoor da CIA, enviou recomendações para o Alexandre de Moraes, que as cumpriu. em 2022, a Fundação Nacional de Ciência, National Science Foundation, apoiada, financiada pelo Congresso dos Estados Unidos, deu uma premiação de 200 mil dólares, mais de um milhão de reais, para a Universidade George Washington por combater a desinformação no Brasil e em três outros países. está escrito no texto da lei. Aqui, eu fico muito honrado de ter contado a minha história ao ponto de que ela foi parar dentro de uma lei e de um relatório dentro do Congresso dos Estados Unidos. Está aqui, ao longo de 2022 e 2023, o ministro Alexandre de Moraes baniu Paulo Figueiredo, um jornalista brasileiro que vive nos Estados Unidos de suas próprias plataformas de mídia social no Brasil. Espero que tenha valido a pena de fim. Em agosto de 2023, o Consórcio para o Fortalecimento de Eleições e Processos Políticos, CEPs, que é financiado pelo Programa de Eleições Globais e Transições Políticas da USAID, formou uma parceria-chave com o Tribunal Superior Eleitoral e trabalhou junto a ele para discutir estratégias de censura. Em dezembro de 2023, o ministro Moraes ordenou que o Rumble, uma plataforma de compartilhamento de vídeos cuja sede empresarial está situada nos Estados Unidos, removesse certos criadores de sua plataforma. Mais tarde, naquele mesmo mês, diz o Congresso dos Estados Unidos, o Rumble suspendeu seus serviços no Brasil ao invés de cumprir as ordens ilegais do ministro de Moraes. Em 3 de abril de 2024, Michael Schellenberger publicou os Twitter Files Brasil compartilhando ordens ilegais do ministro de Moraes para que o Twitter compartilhasse informações sobre usuários em 2020. Em 6 de abril de 2024, o X, uma empresa americana de tecnologia, anunciou que um tribunal brasileiro havia forçado a empresa a bloquear certas contas no Brasil. Em 7 de abril de 2024, o ministro Moraes anunciou uma investigação criminal contra Elon Musk, o dono do Aerts, e cidadão americano, por espalhar desinformação, obstrução de justiça e por continuar a permitir que pessoas banidas por Moraes expressassem suas opiniões no X. Em 18 e 19 de abril de 2024, a Polícia Federal brasileira publicou dois relatórios sugerindo que Michael Schellenberger estava sob investigação por publicar os Twitter Files Brasil. Em agosto de 2024, o Supremo Tribunal Federal instituiu o banimento do X. Desde setembro de 2024, o Departamento de Estado dos Estados Unidos continuou em silêncio e negligenciou a sua missão de capitanear instituições democráticas e direitos humanos. Essas são as descobertas que estão na sessão 2 dessa lei. tudo isso passa a ser agora de conhecimento público, passa a ser factual dito pelo Congresso dos Estados Unidos. Não é mais opinião do Paulo, não é mais teoria da conspiração, não é mais o David Agape que fez uma grande série de reportagens a esse respeito e foi recebido aqui no Paulo Freire de Show. Vocês que estão acompanhando aqui o programa têm acompanhado um pouco desse novelo de lã sendo desvendado. Na minha fala no Congresso dos Estados Unidos na audiência um dos pedidos que eu faço especificamente vocês devem lembrar eu faço alguns pedidos a eles um deles é que eles produzam legislação e o outro é que eles cortem os envios de recursos para as ONGs que financiam e que também parem de pressionar as autoridades brasileiras através do Departamento de Estado para que elas promovam a censura. Entendam e a gente vai falar mais sobre isso a censura que nós temos no Brasil é patrocinada literalmente pelos Estados Unidos. Pior não é claro isso ganhou um fôlego gigantesco na administração Biden mas isso vem do Deep State de algo que está incrustado profundamente dentro do governo americano. assim como Bolsonaro não tinha total controle sobre a Polícia Federal certamente o Trump não tinha controle sobre o FBI e assim como dentro da Polícia Federal havia um núcleo dentro do governo Bolsonaro que estava trabalhando mais para desestabilizar do que para estabilizar o regime a mesma coisa acontece dentro dos Estados Unidos em uma escala muito maior. Na sessão 3 Sense of Congress é nessa medida que o governo dos Estados Unidos deve promover valores universais de liberdade de discurso e de expressão ao redor do mundo e deveria não facilitar e nem promover a censura online através de programas de assistência estrangeira e não deveria facilitar ou promover a censura online através de cooperação com governos estrangeiros e suas agências de cumprimento da lei agências policiais law enforcement como se diz. sessão 4 e aqui começam as medidas efetivas da lei prestem atenção proibição de assistência que encoraje a censura online diz a lei nenhuma assistência poderá ser fornecida através da lei de assistência estrangeira de 1961 para o benefício de qualquer entidade estrangeira se o secretário de estado tiver informações críveis que tais entidades estrangeiras tenham se engajado em facilitar promover ou irão eminentemente se engajar em facilitar ou promover a censura de discursos legais online aí diz que a proibição nessa subsessão não deve ser aplicada se o secretário determinar e reportar ao comitê no congresso que a entidade estrangeira cessou o engajamento ou seja se eles pararem ou a facilitação de censura online aí entra na sessão 5 restrição à cooperação para o compartilhamento deixa eu ver se a gente já está aqui isso aí sessão 5 restrição à cooperação para o cumprimento das leis com censura online estrangeira nenhuma assistência ou informação deve ser fornecida por agentes federais de cumprimento da lei FBI Departamento de Justiça etc etc em resposta a uma solicitação de uma agência estrangeira de cumprimento da lei se o advogado geral tiver informações críveis o advogado geral aqui é o procurador geral ministro da justiça faz as funções de ambos tiver informações críveis que tal pedido causará facilitará ou promoverá a censura de discurso online protegido ao fazer uma determinação sobre essa sessão o advogado geral deve consultar-se com o secretário de estado como é apropriado e com o diretor nacional de inteligência o advogado geral deverá providenciar o relatório para o comitê apropriado no congresso anualmente listando e descrevendo todas as determinações feitas sobre essa sessão as quais poderão ser submetidas em um formulário confidencial então o que que o que que passa aqui nós temos dois pilares e a gente vai aprofundar sobre isso né primeiro só para deixar claro ah mas o que que é discurso protegido etc a sessão seguinte que entra nas definições tá é isso aí pessoal a conexão aí estava bem ruim no vídeo do Paulo Figueiredo né ele falou que estava em um lugar diferente tá deu para vocês perceberem eu tentei cortar o máximo possível dos lags aí mas deu para entender o que que está muito prestes a acontecer foi dado o início de uma batalha sem volta né não tem como voltar atrás cara esse start foi dado e o final é a vitória do povo a voz do povo não é a voz de Deus como diz o ditado mas eu acredito que a voz do povo vai ser ouvida pelo Senado isso aí vai estartar uma fúria maior ainda do sistema porque eles querem de toda forma de toda maneira calar a todos todos eles querem pegar todo mundo e vai acabar despertando uma fúria dos caras aí para eles tentarem avançar um pouco mais mas acredito que meio que por fora né meio que por fora para tentar fazer de outra maneira assim como foi feito nos arredores aí do mundo aonde eles conseguiam tomara que a gente vença essa batalha pelo menos pelo que eu estou vendo vai ser difícil de não vencer essa batalha depois de amanhã amanhã sábado domingo votação para prefeitos depois de tudo isso aí acredito que a gente vai ver uma certa normalidade começar a acontecer né pelo menos é o que eu acredito não começar a acontecer uma normalidade começar os senadores e deputados a fazer aquilo que eles têm que fazer que agora eles estão aí parados focados nas eleições né e depois disso daí vai ter um movimento gigantesco contra o impeachment do poderoso chefão o Pacheco eu acho que o Barboso também entra nessa jogada aí porque o Barboso vem sendo o escudo do poderoso chefão né vamos ler alguma coisa aqui pra gente encerrar PGR quer condenação de Carla Zambelli em ação no STF tá vendo gente é isso esse aparelhamento tá em todos os lugares que que a gente não quer né esse aparelhamento aí que é uma tristeza Lula cria imposto global para multinacionais o objetivo da nova cobrança é garantir uma tributação mínima de 15% sobre o lucro de empresas caramba já não tem esse lucro quer lucrar 15% em cima das empresas aí ficou embaçado né vai lucrar 15% em cima das empresas as empresas vai tirar isso dos bolsos dos funcionários e o Barbudinho vai ficar como o bonzinho que cobrou imposto sobre as empresas não entendendo eles que a empresa vai repassar esse imposto para o povo brasileiro faz o L né Barboso defende educação militar para combater incivilidade ódio e desinformação defende educação que militar cara midiática já já ia falar vai para combater incivilidade ódio e desinformação com a desinformação você combate é simplesmente com a verdade né não precisa de inventar aí as coisas não você vai lá diga a verdade e pronto a desinformação estará combatida é simples ódio tem como combater o ódio que ódio que é isso do que que ele está falando na verdade né Dino alega que congresso deu resposta parcial sobre emendas parlamentares morais permite que é investigado pelo 8 de janeiro votem nessas parece piada né parece piada aí eu não sairia eu não sairia eu falava não tô de boa morais manda a secretária do STF confirmar pagamento de multa dos chips vai enrolar 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 até o dia 5 dia 7 8 por aí né pra disfarçar pode ser que vá um pouco mais pra disfarçar pra dizer que não foi simplesmente por causa das eleições STF fixa limite para multa por sonegação e fraude tributária corte determinou que penalidade não pode ultrapassar 100% do valor da dívida fixa limite para multas e sonegação e fraude tributária não entendi muito não mas Daniela e Franco rompem o silêncio sob incotonação sexual do Silvio Almeida bom pessoal é isso aí daqui a pouco a gente volta